É inacreditável, cara, olha a decisão que o cara tomou, moleque. Cara, é inacreditável o cara tomar essa decisão, tipo assim, seco, seco. Cara, sério mesmo, cara, sério mesmo, sério mesmo, cara, é surreal, o cara é maluco. Joe Mazula quer mais provocação na NBA, na verdade ele não falou provocação, não sei se ele usou a palavra provocação, mas ele quer que os jogadores, tal como na NHL, que é o hóquei no gelo, ele quer um pouco mais de trash talk liberado, ele quer a porradaria liberada, por assim dizer, é isso que ele quer, ele quer isso liberado. Vamos ver essa aspas do Joe Mazula aqui, vamos ver. E eu vi que essa semana o Joe Mazula, na última semana, falou que quer brigas, tinha que voltar, e aí o Mazula ganhou, em pontuação comigo, com essa frase linda. Ganhou, ganhou. Né, ele comparando lá com o hóquei no gelo, em que é praticamente algo institucional, né, tem um jogador que joga com essa função de provocar, ir pra briga e retirar um destaque do adversário, né, intimidar, no beisebol também, eles vão com o bastão, né, cada um... Joga embora o cara de propósito, joga o bastão pra longe e vai na... Pô, Mané, eu vi uma... não é uma notícia, né, eu vi... eu tinha lido já um artigo sobre isso há muito tempo, que falam que, cara, olha, eu posso estar falando uma das maiores besteiras da humanidade, tá, mas me dizem que o lance de ser liberado isso na NHL faz com que tenha menos jogadas violentas, porque os jogadores, eles descarregam nesse momento e depois só jogam. Faz sentido isso? Faz sentido isso? Não faz um pouco de sentido isso ou não? Tipo assim, por quê? Quem nunca viu um jogo de hóquei? Isso tem no videogame também. Tá rolando um jogo, normal. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Inclusive tem um baita vídeo meu no meu canal, se pá. Esse vídeo aqui é patrimônio do YouTube. Ó, é que eu não vou botar ódio porque tem, tipo assim, 16 pessoas no Discord. Ó, 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 a edição 2016, né, galera? Ó, 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 a porrada come. E, tipo assim, no jogo, no videogame, você tem que apertar o botão pra dar soco na cara. Pô, é muito pica, tipo assim, que o jogo tá rolando e, do nada, a porrada é liberada, filho. Do nada, você tem que trocar soco aqui de novo. Mais um momento aqui, ó. Cadê? To fight, to fight. Aê, to fight, to fight. Fight, aceita aí. Ó, do nada. Ó, ó. Intermediado pelo juiz, ninguém se mete. 1v1 situation. Cara, isso é muito doido. Cara, é uma parada que tá completamente longe da nossa realidade, tá ligado? Que a gente, tipo assim, esse vídeo aqui é lendário. Pô, esse vídeo aqui é lendário. Simplesmente lendário esse vídeo. Então, assim, dizem, né? Eu já li alguns artigos sobre isso. Obviamente que deve ter artigos que são contra isso. Mas dizem que quando os caras liberam, né, a porrada ali, o jogo tende, logo depois disso, a ter menos falta e menos faltas violentas, mano. Tipo, estatisticamente, os caras falaram sobre isso, né? Então, mano, será que existe o mundo pra NBA? Uma porrada na pancadaria também, né? Mas você acha que é esse? Eu acho que é... Ele quer que... Que tenha provocação. Haja mais contato físico, mais provocação, e menos falta técnica, algo mais selvagem, com mais liberdade. O mundo politicamente correto, e a NBA como é politicamente correta, ela não vai permitir aqueles entreveiros que a gente via ali, históricos, né? Cara, lembrando disso, no último jogo que eu comentei do Golden State, o Dremon Green, mano, ele deu duas porradas dentro do jogo, que é inacredit... Tipo assim, cara, eu fiquei a um passo de chamar esse maluco de bandido ao vivo, mano. Inacreditável o que esse cara fez, mano. Cara, inacreditável. Mano, ele fez duas jogadas absurdas, mano. Tipo assim, de mal-caratice... Tipo assim, não tem como, mano. Caralho, ainda... Mano, meu Deus do céu, cara. Tipo assim, não tem como, mano. Como é que o Adam Seed e os caras estão ouvindo essa parada, e não estão punindo ele com vários jogos, com várias coisas, mano? Cara, é surreal, cara. Sério mesmo, mano. Pô, controla o KC. Isso aqui é inacreditável. Cara, isso aqui é inacreditável, mano. Cara, isso... Cara, é sério mesmo, mano. Olha a cara que ele faz, mano. Vê se vai ter outra câmera. Olha esse cara... Caralho, não acredito. Olha isso, cara. Caralho, como é que pode, mano? Teve um outro momento também, mano. Nesse mesmo jogo. Eu não vou achar aqui, né? Cara, e sabe o que é foda? Vou falar uma parada pra vocês agora. Ele dá essas porradas como se fosse, tipo assim, uma reação do corpo dele, tá ligado? Tipo assim, tá me segurando... Porra, eu só reagi... Meu corpo só reagiu. E eu fui e dei uma porrada nele. É tipo aquela que ele fez no... No... No Nurt. Deixa eu mostrar aqui. Nossa, eu odiei ser rotativa, né? Pô, essa aqui é inacreditável. Essa aqui... Sério mesmo. Olha isso. O mesmo modo operante, mano. O mesmo modo, mano. Essa aqui tem gente que nunca viu, né? Eu sei que a gente já viu muito aqui na live, mas tem gente na live aí que nunca viu. Cara, olha essa porra, cara. Oh, cara. Bom, isso vai ser um flagrante. E agora eles vão tentar decidir se eles pensam Tipo assim, mano, sério, meu. Não dá pra acreditar, mano. Tu fica olhando, tu vai ficar... Tu tenta olhar a maior tempão e tu não acredita. Ele faz como se fosse uma reação do corpo dele, cara. Isso é muito escroto. Não, o primeiro é que tem que ter os personagens, né? Sim. Mas o Christian Brown deu uma dunk com duas mãos na cabeça do Goberto. O Goberto deu um safanão no pescoço do cara. Eu quero primeiro assim, quadra. Eu acho que também a NBA tem que seguir uma linha. Ou pode ou não pode. A reação do corpo dele? Não, safanão é agressão. Então a exclusão acabou. Não tem conversa. Não dá pra dar um... É, lei de reação e reação. Cara, o cara deu uma dunk e ele provocou porque o cara não ia seguir barata. Cara, você vai fazer uma baita jogada. Você não vai comemorar? Você não vai fazer a dancinha? Então daqui a pouco tá o Stephen Curry fazendo a dancinha da Lambisgoia Maluca lá que você fala? Pô, e daqui a pouco vai tomar uma técnica? Não. Aí você perde o encanto. É a história do cara de comemorar e tirar a camisa. Tem técnica. Eu já vi técnica do Teiton irritado com a marcação bater uma palma e isso é uma técnica. Exato. Então assim, e o cara deu um safanão no pescoço do Christian Bauer e não foi expulso. Tem uma técnica que o Tindanka tomou uma técnica que riu no banco? Tem. Riu. Realmente o Tindanka é um rio. É tipo o Kawai dando risada. Tímida. É o sacio. É isso. O Kawai realmente... Uma loucura. Que bobeiria. Pô, a gente tem que assistir, cara. Cara, a gente tem que assistir esse podcast dos dois. Cara, é inacreditável. Deve ser uma hora maravilhosa de resenha, gente. A gente tem que assistir, cara. Eles são muito pica, porra. Não tem como. Mas assim, eu não acho que ele partiu por esse princípio. Mas assim, tinha uma provocação saudável. Acho que faz parte. Eu lembro do futebol que os caras apostavam. Ia ter Corinthians e Palmeiras no domingo. Você pegava lá o centroavante do Corinthians, o zagueiro do Palmeiras. Aí, os caras iam apostar a cesta básica, a provocação. Ah, você vai cortar o cabelo. Ah, você vai fazer isso. Eu acho que essa provocação é saudável. Ah, vou ser o interferido. Agora, quando ele fala de briga, acho que quando extrapola, se for pra um lado de violência. Por exemplo, o Grant Williams no Charlotte Bosses, ele deu uma entrada no Jason Taito. Depois falou que não viu, porra, cara. O Jalen Brown falou... Caralho, vou até botar aqui. Caralho, eu não achava que esse vídeo ia render, mas ele tá rendendo legal. É inacreditável, cara. Cara, olha a decisão que o cara tomou, moleque. Cara, é inacreditável o cara tomar essa decisão, tipo assim... seco. Seco. Quer saber? O que eu tô querendo dizer é... Uma coisa é tá uma provocação ali, que nem no NHL. Tá uma provocação danada, é um disse-me-disse, é um trash talk, é um get-get-i fudido, e aí os caras... Então vamos trocar uma porrada aqui, então, nós dois, então. Vamos ver um situation. Outra coisa é o maluco do nada, que nem o Draymond Green e aí o Grant Williams ir lá e dar uma porrada, pô. Tipo assim... Cara, sério... Tipo assim, pô, parecia um... O Ray Lewis atacando, né? Exatamente. O cara pode derrubar um peco no meio da quadra. Aí criou o treininho, né? É. Sabe que o Grant Williams tá tristinho, achou... Porque ele não foi campeão, saiu de lá e foi... Achou que as estrelas do Boston deveriam ter forçado pra ele continuar lá. Pode ser, pode ser. Ele saiu. Pode ser. Aí, ironicamente, a última final foi entre o Boston e o Dallas, os times que ele jogou, né? Exato. Agora tá no Shout, que é um time que não é candidato a título, né? Nem é play-off, basicamente. Tem que abrir muito. Então ficou isso do Grant Williams, porque foi uma chegada muito forte. E olha de briga, Barclay contra o Neal, que agora dividem bancada na TNT americana. Eu prometo que eu nunca vou brigar com o senhor, tá bom? A gente divide bancada, divide programa, mas você mora de Pantufinhas. Mas tem que ser um nível gostoso da jaraca. Tem, tem, tem. Tem que ser nível Marcelinho Carioca e Luxemburgo. Tem. Aquela briga da Gazeta do Milton Neves e o Avalone, que é de um baixo nível, desgraçado. Nessa época, o Milton Neves simplesmente grita tem um homossexual aqui nesse estúdio. Só isso. E os caras... Não, não, não. Não tem como, não tem como. Cara, isso não pode ser verdade. Isso não pode ser verdade. Não pode ser verdade. Não, não, não. Não. Ficou esse problema também? Aí cortou pro... Eu acho que o Márcio Bernardes. Márcio Bernardes, porra. Aí o diretor de TV, hein, meu? Exatamente. E o Milton Neves também, né? É um completo maluco. Louco do bem. Trabalhei com o Milton. Trabalhou com ele? Trabalhei com o Milton. Na Band, na Record. Record a maior. Record a maior. Record a maior. É, eu tô preocupado com uma coisa só. 62 horas de programa. Não, mas nós vamos terminar aqui porque é homenageado. Eu tô preocupado com uma notícia que eu vi. Ah, qual? Que já estamos em novembro. Eles casaram com o São Antônio ali. E quando chega novembro, eu fico preocupado porque é sinal que tá cada vez mais perto de fevereiro. E em fevereiro tem um All-Star. Como é ruim o All-Star, né? Muito. Os últimos dois anos, o All-Star Game é uma desgraça. E o Adam Silver tava querendo... Eu fui lá em Loco, em Indianapolis, esse ano, em Salt Lake City. Cara, o Adam Silver tá tentando. Os jogadores respeitando o jogo, né? O Jokic, esse ano, fala Não, vocês têm que se contentar e ficar felizes. Tá vendo a gente aqui, todo mundo junto. Como se não estivesse fazendo algo que é um total desrespeito ao esporte. Da forma que eles jogam naquela partida. Uma preguiça desgraçada. Uma pouca vergonha mesmo. O Dontit também. Então, as duas últimas edições... Cara, não dá pra salvar, mano. Não, o Adam Silver ainda tá tentando. Porque, tipo assim, mano, defendendo o patrão... Verdade seja dita, tá? Verdade seja dita. Nos últimos anos, o Adam Silver e seus comandados tomaram várias decisões que tão deixando a NBA bastante divertida barra... Divertida barra... Competitiva, tá? Seja a copinha, seja o play-in, tá ligado? Seja a mudança no draft, lá na loteria do draft, que aí faz os times quererem tancar menos, embora ainda tenha o tanque. Então, eles tão tentando várias coisas, mano, pra deixar o jogo mais competitivo. Tipo, pô, a copinha começar em novembro, cara, até não ter a copinha, a NBA não era, assim, literalmente nada até dezembro, pô. A única coisa boa entre o início da temporada da NBA e o All-Star Game era a rodada de Natal. Que aí, depois do All-Star Game, a galera joga mais com vontade, porque aí tem que afirmar a sua posição na temporada, né? Tem que, né? Conquistar os playoffs e tal, a vaga nos playoffs, no caso. Então, pô, aí a coisa agora vai engrenando mais rápido, tem o play-in, geral quer fugir do play-in, pá, 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 pô. Ele tá conseguindo deixar a NBA mais competitiva e mais divertida já desde o começo do jogo. Desde o começo do jogo não, desde o começo da temporada. Mas o All-Star Game é uma parada que eles não estão conseguindo salvar. As situações do All-Star foram lamentáveis. Patéticas. Eles não estão conseguindo salvar o All-Star. Sim, sim. E eu vi que o Adam Silver, o comissário, inclusive, tá tendo o Stephen Curry como consultor, porque o All-Star vai ser em San Francisco, ou seja, na casa do Stephen Curry, do Golden State, e evidentemente, eles não querem criar algo atrativo. Outro ano em que esse jogo do domingo, que teve uns bons antes aí do draft, teve aquele jogo pouco depois da morte do Kobe Bryant, que o quarto período foi icônico, maravilhoso. Tive o prazer de narrar ao seu lado, inclusive. Sem dúvida. Acho que o Zé Boquinha também estava nessa emissão. Grande José Roberto Lux. Oh, Zé Boquinha. Mas, nos últimos dois anos, voltou para o formato Leste-Oeste e foi uma vergonha. Vergonhoso. Foi um desrespeito ao esporte que eles estão fazendo em quadro. Cara, essa parada do o Mano achou o vídeo aí? Deixa eu ver. Essa parada do do draft da NFL foi uma tentativa válida, mano. Só que os caras não levaram a sério, tá ligado? E aí ele tentou com aquele bagulho lá de os dois times, a soma dos dois times para chegar no placar e tal. Irmão, os caras estão tentando, tá ligado? Os caras estão tentando de tudo, filho. Deixa eu ver o vídeo aqui. Cara, ele realmente achou o vídeo da briga, mano. Não acredito. Do Milton Neves. Ele realmente... Cara, tu foi gênio. Tu foi gênio. Tu foi gênio. O senhor Roberto Avalone é um mentiroso. O senhor Roberto Avalone que me falou que seria... Grande porcaria quem que vai ser o comentarista principal de mesa redonda. 04190. Mas quem vai ligar? Eu quero que vocês liguem na produção. Ah, mas não é assim? Ah, como não é assim? Como não é assim? Você botou uma gravação e eu quero botar uma pessoa... Quem sabe há um homossexual aqui nessa mesa? Será? Será que há? Eu acho que não. Então vamos ligar para 870-4190. Por favor. Cara, eu não posso acreditar. Pô, cara, é inacreditável, mano. Cara, é inacreditável que tenha vídeo dessa porra. Sério mesmo, mano. Eu quero dizer que o Avalone é mentiroso. O senhor Roberto Avalone é um mentiroso. O senhor Roberto Avalone que me falou que seria... Grande porcaria quem que vai ser o comentário. O senhor já foi considerado persona não grata pelas mesmas atitudes que o senhor toma na mesa em detrimento da boa verdade. O senhor é o campeão da ironia. O senhor é o campeão também das meias verdades. Eu estou aqui apenas... Caralho, lançou... ...um programa. Diego Giras? ...a solidária Milton Neves, uma pessoa prova e correta. Não sei, não tem de vossa excelência. Caralho, é inacreditável. O homem das meias verdades, cara, essa... Pô, moleque, essa aspas é muito forte. Capitão Gávea. ...candidadores, né? É legal pra quem... O All-Star só é legal pra quem tá lá. Que mudança é essa aí? Pra... É, não sei o que vai ter. Eu já tô angustiado, né? Estados Unidos contra mundo. Leste contra o oeste valendo como era o beisebol. Valendo... Não é mais não. Não é mais. Era... Valia... Liga Nacional contra a Liga Americana. Valia... Valia... Mando de campo a vantagem do time que ganhava o All-Star independentemente de quem se enfrentasse. Mas no World Series tinha a vantagem e mais jogos. Não é mais isso. Não é mais. Mas foi por um bom tempo, né? Eu, sinceramente, eu defendo isso agora pra NBA. Que tem um duelo leste contra o oeste. Eu já pensei muito nessa coisa de estrangeiros contra americanos. Eu acho que o All-Star tem todo um clima tanto de exibição de um fim de semana que os caras estão descansando pra voltar forte pra reta final da temporada. Que o ambiente ia comprometer essa ideia que, na teoria, é legal da coisa do time americano contra o mundo. Pra mim, isso funciona só a seleção americana mesmo em Copa do Mundo e Olimpíadas, né? Aí eu te pergunto, Milene. Aí eu te pergunto, Daniel Radical. Aí eu te pergunto a Pito Johnson. Nós precisamos realmente de um All-Star Game pegado? De um jogo pegado? Sinceramente, na minha cabeça, é óbvio que a gente fala que seria legal os melhores de cada conferência jogando um contra o outro. Mas foda-se, irmão. Serialmente, mano. Na moral mesmo? Pô, é utopia, pô. Não precisa, mano. Tá ligado? Tipo assim, pô, mano, tanta merda que pode acontecer se um jogo desse for pegado, mano. Cara, tem jogador da NBA que não quer ir pro Dunk Contest com medo de errar uma Dunk e se virar piada no Twitter, cara. Tu imagina os caras dando a vida um contra o outro. E aí tem gente que fala pô, mas o quão seria legal se a NBA colocasse um V1, né? Imagina o Durant contra o LeBron. Impossível, cara. Se colocasse um V1. Se colocasse um V1 a gente ia ver Sunhauser versus Ken Johnson. É isso que a gente ia ver. Impossível. Vocês estão na Disney, gente. Cara, os caras não estão jogando temporada regular pra se segurar pros playoffs, cara. Vocês querem jogo pegado no All-Star e a gente nunca vai ter. Infelizmente, assim, na utopia, que é a minha cabeça, que a minha cabeça é de maluco. Na minha cabeça seria legal pra caralho. Ver um time com o LeBron draftor e que o Curry draftor se enfrentando a sério. Mas é utópico pra caralho. Não tem nem porquê. Não tem nem porquê. Está falando isso porque quer defender o Leste. Vai ficar escancarado como essa merda, Fede. Coloca no papel ai, time West X Leste KKKK chega a ser ridículo. Cara, o que você tá falando, Gabriela? Você está se vangloriando da sua conferência ser difícil e aí você vai se foder no play-in de novo. Aqui, ó. Eu tô tranquilo no meu Leste. Aqui, ó. Eps. Ai, que gostoso. Tô nem aí. Se é fraco, se é forte. Ai, que gostoso. Ai. Ai, que bom. Vai, Lakers. Vai, Lakers. Faz uma temporada aí de 40 vitórias mais e vai pro play-in. Bom demais. Na minha vez, eles querem mudar até a geografia. Ah, não. Manda o Minnesota pro Leste tomar no cu. Lembrou o James ficou 15 anos indo pro final do Leste e ninguém fez nada. Na minha vez, o vagabundo quer mudar a geografia. Ah, isso que é foda. É isso que é foda. Pô. Eu tô com a minha ideia atual e isso mostra a minha preocupação e a minha ansiedade, já que estamos em novembro e o negócio é só em fevereiro, é que, tradicional, Leste contra o Oeste, mas o time que ganhar a equipe dessa conferência que venceu o All-Star decide em casa. ter vantagem de mando de quadro nas sinais. O que você pensa comigo, Ricardo? Joga todo mundo valendo junto. As estrelas? Vai jogar. Quem tá jogando o All-Star? Exato. Estrelas que estão opcionando chegar na final. Então, eles têm que jogar forte pra garantir isso, né? Imagina. Tipo assim, seria bom, seria bom, mas é você condicionar o seu time a ter uma desvantagem na mão de outros jogadores. Tipo, é uma pica. Tipo assim, dá teoria maneiro, mas na prática tu pode acabar se fodendo muito, tá ligado? Imagine o Tentum no All-Star Game tendo a vantagem dele nas mãos do Halliburton no All-Star. Faleu, aí acabou. Aí eu já vi a merda acontecer já. Tem que jogar fotos que o Boston chegar tem a vantagem. Eu tô com essa, eu tô defendendo essa no momento. Pelo menos no momento é essa. É uma chance, realmente. com a história do Mazula. O Mazula, quando ele fala que é um pouco mais de briga, é porque a liga se tornou uma liga de amigos, né? Antigamente, você permanecia há mais tempo no time, então você tinha aqueles caras que, a gente tá falando de um David Roberts que jogou a vida interessante em San Antônio, você falou de um Team Duncan que jogou a vida interessante em San Antônio. Você tem o Dick Novis que jogou a vida em Dallas. Você tem jogadores que jogaram praticamente a vida toda num time só. Então, assim, perde um pouco, eu acho. Quando ele fala da briga, é dessa paixão de um cara vestir mesmo a camisa como era, refletir a isso no All-Star. A soberba precede a queda? Pô, não é soberba, Gabriela. Tipo assim, se eu sou o Trae Young, será que eu ia dar a vida no All-Star Game? Podendo ajudar o Embiid, podendo ajudar o Taito? Não sei se eu daria a vida no All-Star Game. Isso eu falo por mim, que eu sou um mau caráter nato. Aí, talvez, se você quiser, não, mas o primeiro temos que proteger o esporte. O cara do Utah Jazz, é o Karl Malone, é o John Stockton, é os caras unidos para ganhar pelo Oeste contra o Leste. E nem tinha a questão de vantagem. Aqui hoje, você tem muita amizade, né? Você tem muito... Tem a intriga lá do Harden quanto é do Compo, que até no Draft tinha isso na época do Draft para o All-Star. Luka Doncic, Devin Booker, Atame... Mas tem um problema também. Exato. Que, pô, hoje em dia, algumas rixas estão vendo, estão até se falando que, pô, é soberba, não ganhou nada. O meu vídeo do Jamoran lá, que foi muito bem, obrigado a todos que assistiram, com o Lebron, porra, quem é o Jamoran? Mastigou chiclete com quem? Pô, então quer dizer, o cara precisa ser campeão, aí ganha o MVP, aí, tá ligado? Ele tem que ganhar o MVP da final, o MVP da conferência, ganhar o MVP do All-Star Game, e aí provar que ele tem 20 centímetros ou mais, que aí, então, ele pode ir lá e provocar alguém, tá ligado? Aí vai ser liberado. Porque, pô, hoje em dia, o cara não pode zoar, o cara não pode querer brincar, o cara não pode debochar de alguém porque não ganhou nada, né? A intriga... A intriga faz parte. Ela alimenta. Isso. Você que tá acompanhando o Jararacas Podcast, alimente uma intriga também na sua família, também no seu ciclo de amizade. Ah, então, você... Tá bom cercado, bonito. Você... E eu já falei isso desde a presença... Esqueça amizades. Eu já tive em três anos, atrás da época. Você vai gostar. Olha a conversa aqui, chata. Essa aspas dele é no fundo. A época que cortava, eu tive em 98, 2000 e 2002, o All Star só é legal pra quem tá lá. O que eu te falo não é mentira. Cara, é oportunidade? Não. Eu vou falar por mim, tá? Você pode não gostar. Esse vídeo tá ficando mais longo do que radical. Tu vai ter que cortar bastante. Eu vou falar por mim. Eu acho o All Star Game bom. Ponto. A semana do All Star Game. Às vezes é menos qualidade, às vezes é mais qualidade. Eu entendo. Mas, mano, se tiver uma dunk interessante no Dan Contas, uma ou duas, ou um duelo maneiro, ou uma sequência maneiro, eu já acho maneiro. No jogo, se tiver uma punta aérea do Stephen Curry pro Dick Novick, eu já acho maneiro. Se tiver uma bola do meio de campo, do meio da quadra, sei lá, tá ligado? De um jogador que eu não esperava e cai, os caras estão rindo e brincando, pra mim já tá legal. Assim, pra mim, final de semana é isso aí. É a festa, é o show, é o tênis, é o cabelo, é a brincadeirinha, é aquele vídeo, tá ligado? Dos caras dançando na hora ali do aquecimento. Eu tô tranquilo com isso. Já tô tranquilo. Porque eu acho que é utópico, mano. A gente quer... Aí a gente mata aquele assunto. É de querer um jogo de 48 minutos dos caras jogando a Vera. Não vai ter e não tem por que ter. Tá ligado? Então eu tô tranquilo. Se tiver, tá ligado? Lebron James jogando ao lado do Curry, tá ligado? Ou o Duran pegando a ponte aérea que o Ash Brook jogou. Legal já. Me legal já. Se tiver um momento, por exemplo, teve um momento muito legal pra mim, pessoalmente, que foi o Jalen Brown contra o Jason Taylor, que já foi maneiro, que hoje, pô, já vou guardar pra sempre a parada que eu assisti, tá ligado? Aí tiver esse ano, se é o Embaninhama contra um outro jogador, já vai ser maneiro. Então, assim, eu tô tranquilo com isso. Não sei, você. Ele se expressou mal. No sentido de que você, torcedor, você tá lá em San Francisco, você, em vez de pagar oito, dez noites de ingresso pra poder ver Lebron, Jokit, Dayton, que o Boston só vai uma vez pra San Francisco, a partir do momento que você vai no All Star, você tem acesso e você consegue ver todo mundo junto. Como que adianta? Não, sim, sim. Ele não tem competitividade. Elas não brigam. Sim, concordo, mas às vezes o cara pro fã, não, mas pro fã, o cara tá, meu, ele não pode falar isso. Olha o Jason Taylor. Ele não pode, aqui daí, ah, o fã, você ganha o ingresso. Você ganha o ingresso na primeira fileira. Você vai. Não, não. Você vai, Paul Star. final da NBA Cup, uma noite de vaga no play-in, o All Star. Qual você escolhe? Não, o Vorum é a final da NBA Cup. É a final de um campeonato, valendo. Não pode ser isso. E o time, isso você tá escolhendo porque os caras não tão agindo de forma profissional. Não, sim. Teoricamente, sim. Profissionalismo, Ricardo. Não, profissionalismo tem que esperar. Eles ficam andando. Eu concordo, concordo. Eles estão se poupando. Por isso que eu sou... Não, então não tá errado. Não tá errado. Eu sei que tá errado. Tem que botar a mão de quadra. Mas assim, pro fã que não tem a condição, eu tô tentando ver o lado do fã. Assim, eu concordo com você, inteiramente. O cara tem que ir lá, o cara é profissional. Se for assim, bota e dá uns veios de 80 anos. Por isso que o... Tem mais de 80? Então joga aí. Por isso que o Jimmy Butler... Eles vão ter mais disposição que esse pessoal. Por isso que o Jimmy Butler teve jogo que ele foi e ele disse, eu não quero jogar. Então assim, ou se ele se negar aí, por exemplo, se o cara se nega, eu lembro das histórias do Michael Jordan que ele na sexta-feira pré-All-Star, ele não aparecia na coletiva e tomava multa porque todo mundo ia lá falar com ele. É outro cara. Então os caras... O próprio Lebron não tá participando mais. Eu tenho certeza que se o cara aparecer, se for convocado entre os 12 lá, Lebron James, e ele não for, cara, ele vai ser multado. Ele não tá indo mais. Ele chega no domingo pro jogo. O Lebron não tem participado mais disso. Exatamente. Fou muito em cima da hora. Exatamente. Mas pra mim, esse comportamento... É uma discussão bem... Ele fala multa. Porque eles gostam. O Jokic, ele gosta quando ele é anunciado como All-Star, o status, o que isso acarreta em contrato. Exatamente. Isso não faz questão. É lógico. Agora na noite do jogo, ele fica rastejando. Concordo. Eu não acho legal. Não é uma atitude digna. Pô, eu tô entendendo o que ele quer dizer, mas, mano, mas é porque não tem porquê jogar sério. E aí... Pô, mas tem que ser profissional. Caralho, mano. Você já pensou se uma temporada vai pro caralho com todo o respeito da palavra por causa desse jogo, mano? Que o bagulho tá pegado? Poderia ser qualquer outro jogo. Só que qualquer outro jogo da temporada irregular ainda assim é uma vitória na tabela que pode fazer você ser melhor colocado. Por exemplo, uma vitória, se eu não me engano, ou for uma derrota, agora eu não vou saber com certeza, no ano passado decidiu a Conferência Oeste. Quem foi o primeiro e quem foi o segundo. Se os dois times se enfrentassem na final de conferência, olha aí um jogo que fez a diferença. Tá ligado? Eu também acho que não é legal, mas pro fã, só o fato de tá todo mundo ali no mesmo ambiente. Ah, eu sou All Star. Aí eu imagino que o cara ganha de adicional no dispositivo de contrato que ele não é All Star. Então se você quer esse status, então tenha dignidade e jogue. A única forma pra mim, tô irritado agora. O Rudi Gay, o Rudi Gay que aposentou essa semana, o Rudi Gay que aposentou essa semana, foi bicampeão do mundo e o cara nunca foi All Star. E eu lembro de uma temporada os caras fazerem uma repercussão, vamos levar o cara pro All Star Game. É um cara por toda a identificação com a NBA. O Rudi Gay jogou muito. O cara bem campeão do mundo com a seleção americana. O Rudi Gay. Aí não foi All Star. Eu tenho certeza que se ele tivesse sido All Star, ele tinha... O Mike Colley quando foi All Star, ele ficou emocionado. É a realização do evento. A gente tem... Nenhum brasileiro foi All Star. O Anderson Varejão quando ia ser All Star acabou tendo aquele problema de ebolia pulmonar. Uma pena em fevereiro. Foi no começo de fevereiro que ele teve o problema ali no Brooklyn, pelo Cleveland, um jogo em Brooklyn. Que ele acabou, era líder de rebotes da liga. Certamente ele poderia ser lembrado pro All Star. Mas é isso. Eu espero que não seja novamente um fiasco o All Star. Agora uma briga que eu gostaria de ver é algo com o Draymond Green e Joel Embiid, assim, o Dylan Brooks envolvido. O Draymond Green é essa rua cedo. Por exemplo, toda essa história que a gente falou do Grant Williams, o Draymond Green deu o palpite dele na internet. Exato. Entendi. Mas ele gosta de dar aquele pitaquinho. Que briga que você gostaria de ver? Um Zion, caras grandes que você gostaria de ver? Cuidado aí com o Dinobre. Não, pode ser Fignininho também, duelo de miniaturas também. Chey Young contra Jamoran, não seria uma briga. Não sei. Seria. Cuidado, Jamoran, cuidado, hein? É, Jamoran, só com a mão, né? Sem armas. E acabou assim, mané, e acabou assim, seco. Seco. Tchau, 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 tchau Tchau.